Tenho aqui um carro e vamos supor que, em 3 horas, este carro consegue viajar 150 km. O que eu quero refletir neste vídeo é de que formas posso representar a velocidade com que o carro viajou durante estas 3 horas. E encorajo-vos a pararem este vídeo e a pensarem por vocês próprios. Primeiro, podem calcular a velocidade. Mas pensem também nas diferentes unidades que podem usar para representar essa velocidade. E quais serão úteis, quais serão razoáveis e quais não fazem sentido. Agora vamos apenas recordar-nos do que é a velocidade. Podem pensar, podem imaginar, podem pensar na distância como sendo igual à velocidade vezes o tempo. Ou, podem pensar que, se dividirmos ambos os lados pelo tempo, obtemos que a distância a dividir pelo tempo será igual à velocidade. Então, deram-nos uma distância, deram-nos um tempo. Poderíamos simplesmente dividir a distância pelo tempo para descobrir a velocidade. E vou manter aqui as unidades, porque é muito importante para reconhecer que as unidades, de certa maneira, também podem ser manipuladas algebricamente. Agora, isto não são bem grandezas numéricas, mas seguem as mesmas regras. Penso que posso dizer que seguiriam se fossem. Por exemplo, se eu dissesse, reparem, velocidade é a distância a dividir por tempo. Então, poderia dizer que, neste caso, a minha velocidade, a minha velocidade será 150 km. 150 km a dividir por 3 horas. A dividir por 3 horas. Então, se olharmos apenas para a parte numérica disto, quanto é 150 a dividir por 3? Bom, será 50. Isto será igual a 50. Mas podemos manter as unidades da forma que estão aqui. Isto é 50 km, 50 km por hora. 50 km por hora. E é isto que me referia quando disse, reparem, estamos a dividir esta quantidade, expressa em quilómetros, por esta quantidade, expressa em horas. Podemos dividir a parte numérica, 150, a dividir por 3. Mas, depois, podemos deixar as unidades na relação que tinham anteriormente. Então, podemos, algebricamente, mantê-las daquela forma. E vão ver, num segundo, que vamos manipulá-las bastante mais, usando o que, habitualmente, denominamos de análise dimensional. Mas, de qualquer forma, esta é uma forma razoável de representar uma velocidade. 50 km por hora. Consigo imaginar isto. Consigo imaginar que, numa hora, vamos percorrer 50 km. Vamos pensar de que outras formas poderíamos representar isto. Então, 50 km por hora. E é aqui que vamos fazer alguma análise dimensional com as nossas unidades. 50 km por hora. Km por hora. Vamos supor que queremos representar isto em, não sei, digamos que em km por segundo. Como poderíamos escrever 50 km por hora em termos de km por segundo? É sempre bom, numa primeira abordagem, pensar um pouco nisto. Se fôssemos até aqui numa hora, então, o número de km que percorremos num segundo será menor ou maior? Bom, um segundo é um período de tempo bastante mais, bastante mais curto. Uma hora tem 3600 segundos. Então, vamos percorrer 1 sobre 3600 desta distância. Mas, vamos pensar como é que, na realidade, trabalhamos com as unidades. queremos livrar-nos destas horas no denominador. E o plural, obviamente que a gramática nem sempre se entende bem com a álgebra, mas isto poderia ser hora ou horas. Então, podemos pensar em uma hora. Vou escrever uma hora no numerador que vai cancelar com esta hora no denominador. Mas, queremos em segundos. E uma hora é igual a quantos segundos? Bom, uma hora é igual a 3600 3600 segundos. E é isto que me refiro quando falo em usar análise dimensional, que é o que estou a fazer neste momento. Podemos, essencialmente, manipular estas unidades como faríamos tradicionalmente com uma grandeza numérica. Então, temos horas a dividir por horas. E, quando fazemos a multiplicação, podemos multiplicar as partes numéricas. Portanto, temos 50 vezes 1 a dividir por 3600. Deixem-me escrever isto. 50 vezes 1 sobre 3600. e, então, ficamos com as unidades quilómetros por segundo. Ou, poderia dizer, segundos. Podemos brincar com o plural e com o singular, mas vou apenas escrever quilómetros por segundo. Portanto, isto é 50 sobre 3600. E isto encaixa na nossa intuição. Num segundo, vamos, 1 sobre 3600 da distância que iríamos numa hora. Mas vamos, efetivamente, pensar em quanto é que isto dá. 50 sobre 3600. Isto vai ser o mesmo que... Deixem-me simplificar isto aqui à parte. Então, 50 sobre 3600 é o mesmo que 5 sobre 360. Que é o mesmo que... Deixem-me escrever isto desta forma. 10 sobre 720. E fiz isto porque assim é mais claro que isto é o mesmo que 1 sobre 72. Então, poderíamos escrever isto como... Isto é igual a... Isto é igual a 1 sobre 72 de 1 km. De 1 km por segundo. km por segundo. Agora, poderia dizer que isto não faz tanto sentido em termos de unidades para um exemplo como este aqui. 1 sobre 72 de km a cada segundo. Isto não me ajuda muito. Penso que saberia que em 72 segundos percorro 1 km. Mas isto é algo que é estranho para mim de conceptualizar. Se quisesse pegar na minha calculadora 1 sobre 72 1 a dividir por 72... Se alguém dissesse vou percorrer 0,0139 km num segundo. Isto não me parece fazer muito sentido. Então, eu diria que isto aqui é uma forma bastante sensata. Isto aqui é uma forma bastante sensata de representar a nossa velocidade. Esta aqui não me parece fazer assim tanto sentido. mas podemos salvar isto porque vamos percorrer 1 sobre 72 km por segundo. Agora, este número é pequeno mas como é que o podemos tornar maior? Bom, e se pensássemos em termos de... não de km por segundo mas se pensássemos em termos de metros por segundo? 1 km são 1.000 metros. então se pensarmos em termos de metros por segundo vamos obter um número maior. Na realidade 1.000 vezes maior. Vamos pensar nisso. Vamos tentar converter estes quilómetros em metros. Como é que podemos fazer isso? Bom, mais uma vez se tivermos quilómetros no denominador se tivermos quilómetro no denominador este quilómetro vai cancelar com este quilómetro e queremos metros no numerador. queremos pensar em quantos metros existem por quilómetro e temos 1.000 metros por quilómetro. Os quilómetros cancelam-se e ficamos com 1.000 vezes 1 vou simplesmente escrever 1.000 sobre 72 sobre 72 e agora ficamos no numerador ficamos com a unidade de metros metros por segundo metros por segundo e agora estou continuamente a escrever segundo de formas diferentes. Na realidade é frequente verem algumas pessoas escreverem segundo desta forma. Deixem-me escrever assim então S é segundo em segundos e fará isto sentido? Na realidade parece que sim. Vamos buscar a nossa calculadora e descobrir quanto é isto. 1.000 a dividir por 72 dá-nos 13 arredondando cerca de 13,9 isto é aproximadamente igual a 13,9 metros por segundo 13,9 metros por segundo e o que é que eu consigo visualizar? Consigo imaginar quão longe é 13,9 metros e em percorrer essa distância num segundo. então esta também parece ser uma forma razoável para representar a velocidade. Poderia dizer isto vai a 50 km por hora. Posso imaginar que vai mais ou menos a 13,9 metros por segundo. Portanto, isto também faz sentido. Mas dizer que vai a 1 sobre 72 km por segundo não parece fazer sentido. e também se tentar pensar nisto em termos de metros por hora isso também seria estranho. Na realidade encorajo-vos a calcular isso. Tentem converter isto aqui em metros por hora. Então diríamos bom, podemos usar o mesmo aqui. Isto será 1000 metros para cada quilómetro. Os quilómetros cancelam. E vou ficar com 50 vezes 1000 que é 50.000 por hora. Metros por hora. Tenho dificuldade em imaginar. Bem, obviamente, se converter para quilómetros mentalmente consigo imaginá-lo, mas este é um número disparatadamente grande. 50.000 metros por hora. Pelo menos para mim, usar quilómetros por hora para descrever esta velocidade parece-me útil. Descrever esta velocidade em metros por segundo parece-me útil. Mas descrevê-la em quilómetros por segundo ou metros por hora parece-me um pouco um pouco invulgar. de de E aí